Desde 2010, o Rio Grande do Sul já recebeu cerca de 6 mil imigrantes. Eles acabam indo para diferentes cidades, como o Chemal já falou aqui dessa vez. Dessa leva aí que vai se pulverizar aí para várias cidades gaúchas. Mas o ponto de chegada é sempre Porto Alegre. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o secretário municipal de Direitos Humanos, Luciano Marcantônio. Boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Prazer. Prazer estar aqui de novo. A gente já explicou que poucos chegam aqui da turma grande que sai de lá. Poucos chegam aqui e aí eles se pulverizam, vão para cada cidade, para casa de parentes, de amigos, de conhecidos, enfim, que vieram antes. E poucos ficam em Porto Alegre. Parece que apenas três vão ficar aqui na capital. Nessa situação de hoje, sim. Apenas três vão ficar em Porto Alegre. O restante, nós abordamos eles com muito carinho, muito amor na rodoviária hoje, às quatro da manhã. E ficamos com eles até às oito da manhã. Trouxemos um intérprete, que é o Alix, que é haitiano, que já está conosco desde 2006. A abordagem inicial foi com o Alix, para eles se sentirem confortados, para eles se sentirem acolhidos. E aos poucos iniciais adaptando, depois que nós, como governo, chegamos e começamos a conversar com ele. Todos eles têm um destino, todos eles já trouxeram um telefone e um contato. Nós emprestamos o telefone do governo, para que eles acessassem as suas famílias. E a maioria deles, realmente, não ficará em Porto Alegre. Eles vão para Passo Fundo, Tapejara, Pelotas, Caxias do Sul e São Paulo. E três vão ficar em Porto Alegre. Esse processo acontece desde novembro de 2014. Foi quando iniciou, formalmente, a remessa de imigrantes para Porto Alegre. Infelizmente, existe um processo desqualificado, hoje, entre o governo federal, através do Ministério da Justiça, e o governo do Acre. E nos coloca, às vezes, em situações terríveis, como não saber que os imigrantes vão chegar em Porto Alegre. Em 2014, nós descobrimos eles, quando eles chegaram na rodoviária. Olha, e sobre isso que eu quero te perguntar, o governo do Acre, lá, não informa a cidade de destino, olha, está seguindo a Porto Alegre, tantos imigrantes, tantos ônibus saem daqui no dia tal, chegam aí no dia tal. Não há essa comunicação? Não há. Por quê? Não compreendemos. Nós questionamos, já, em 2014, o governo do Acre, o prefeito Fortunati oficiou para que não acontecesse, sem nós participarmos desde o início do processo, para poder recebê-los com a dignidade que eles merecem. E, infelizmente, se repetiu agora. Mais uma vez, foi através da imprensa que soubemos na quarta passada, entramos em contato com o governo do Acre, o governo do Acre não nos dava retorno, e aí sim, ligamos o Ministério da Justiça, pedimos uma pauta, inclusive, com o Ministério da Justiça. Vamos ser recebidos amanhã em Brasília, às 14 horas, pelo diretor da imigração, que é o doutor João Grava, e vai nos receber lá, o João Granja, que vai nos receber lá, exatamente, porque eles compreenderam que existem problemas nesse convênio do Acre e do Ministério da Justiça. Porque, como é que vai fazer um convênio, repassando recurso do Ministério da Justiça para o governo do Acre, para encaminhar ônibus para levar para Porto Alegre, sem Porto Alegre participar desse convênio? Estranho isso, né? Que possa sair mais fortalecido e, principalmente, que os imigrantes haitianos, nigerianos, senegaleses, podem ser recebidos da maneira que eles merecem, com muita dignidade. Porque uma coisa é a nossa visão sobre os imigrantes. Nós temos que acolher, são pessoas dignas, cultas, querem trabalhar para mandar os recursos para a família. Outra coisa é esses processos administrativos que nós vamos jogar pesado agora, nós, junto com o governo estadual, eu vou com o secretário estadual de Direitos Humanos, César Fatioli, vai junto comigo, vai a defensora pública federal, que acompanhou todo o processo em 2014, também tinha oficiado o Acre para não acontecer mais esse episódio. Nós três vamos lá amanhã para o Brasil. Qual é o perfil dessas pessoas? Eles têm uma profissão? São pessoas que estão no Brasil? Por quê? Porque essa rota, através do Acre, ali, deve ter algum incentivo, alguma questão, até possivelmente não totalmente legalizada ou ilegal, quem sabe? Como é que pode essa gente entrar pelo Acre e não entrar normalmente para o aeroporto, se não há ilegalidade alguma? É meio suspeito isso, não é suspeito? Essa rota Acre e resto do país? É, Acre, Panamá, Equador, até chegar... Acre, Haiti, Panamá, Equador, no meio tem a República Dominicana ainda, antes, até chegar no Acre. Sim, é uma lacuna. Tanto que a presidenta Dilma saiu na imprensa, já chamou os ministros responsáveis pela proteção das fronteiras e pela questão da imigração para tentar coibir os atravessadores, aquelas pessoas que, de forma clandestina, querem trazer os imigrantes. Qual é o perfil deles? O perfil deles é fantástico. Elas são pessoas extremamente sensíveis, são pessoas solidárias, são pessoas cultas, é uma mão de obra qualificada. Uns deles falam inglês, o outro fala francês, o outro fala espanhol, aprendem muito facilmente o português. Mas quem receber os imigrantes, quem um dia tiver contato com um imigrante nigeriano ou senegalês ou haitiano, com certeza vai se apaixonar. São pessoas que têm uma luz enorme. Eles querem trabalhar, eles querem levar recursos para a sua família que ficou no Haiti e são pessoas extremamente gentis e ninguém vai se arrepender. Os empresários, inclusive, que quiserem receber essa mão de obra qualificada de pessoas que são dedicadas, são disciplinadas, podem ligar para a Secretaria Municipal de Direitos Humanos, telefone é 3289-258 e nós vamos atendê-los lá. Também nós estamos todos estruturados num alojamento lá no Centro Vida. O Centro Vida recebe doações, nós estamos pedindo doações, material de higiene, colchão, cobertor, lençóis, principalmente esses itens. Porque para lá devem ir as pessoas, os imigrantes que chegarão na próxima semana. Então precisamos cada vez ter mais apoio da sociedade para receber os imigrantes com dignidade, ainda mais hoje, que é o dia da migração italiana. Os imigrantes haitianos, nigerianos e senegaleses têm que ser recebidos com a mesma dignidade que nós recebemos e adoramos os nossos imigrantes alemães, os italianos e os japoneses. Perfeito. Luciano Acantonio, Secretário Municipal de Direitos Humanos, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço por participar desse programa maravilhoso que sempre está aberto ao governo. Obrigado. Vote quando quiser e precisar.